Fora do WhatsApp 991 11 14 43, é o seu recado, aqui no telão. Olá Nico, boa tarde, sou o Leidiane, mando um abraço pra minha mãe Conceição, ela não perde o seu programa, está sempre coladinha, aí lá o Mone, a mamãe dela, Conceição, fica assim ó, coladinha, bebe, ah! Minha filha Evely também é sua fã, número 1, lá do bairro Mãe de Deus, Mãe de Deus, o nosso querido Leid, Alô Leid, tamo junto, o Leid pagou lá uma maçã de peito pra mim lá no bar do Galego, ficou faltando vocês, ele esperou você e o Jairão lá, falei que vocês iam, hã? Ué, eu esqueci de chamar, ué, eu vou, ué, tá doido, boa tarde Nico, aqui é a Thalia de Tamarandiba, Minas Gerais, manda um beijo pra minha mãe Aline, ela assiste o seu programa e gosta muito de você, aí, todo mundo gosta de mim, que nem o Júlio Velasco fala, né? Todo mundo gosta de mim, você é nota mil, aí a foto mostrando a natureza e a chuva cai. Olá, boa tarde Nico, o programa é nota mil. Nico, minha filha Yasmin Andrade, hã? Faz 23 anos hoje, por favor, ele diz, manda os parabéns pra ela, o Euler Costa, do Centro de Patiga, Minas Gerais, ele pediu tão educadamente que nós vamos tocar o parabéns pra filha dele aí, Lamonier. Ô, ô Gabigol, desculpa, hehehe, roda o parabéns pra filha dele, que ele pediu, por favor, né, Lamonier? Tem gente que fala assim, canta os parabéns pra minha filha, ele pediu por favor aí, ó, sobe, Gabigol. Aí, Yasmin Andrade, pensa num pai educado, que você seja educado, que nem seu papai é lá. Fale sempre, por favor, falando nisso Yasmin, por favor, me convide pro seu churrasco, por favor, eu quero estar aí. Tamo junto, Euler, próxima! Boa tarde, Nico e toda a equipe, tá eu lá, ó, adesivando as salas das casas. Você deixa sua televisão programada pra ligar também, ô Lamonier, aumenta a audiência, aumenta não, aqui não tem medida de audiência, não, gente. Economiza energia, só liga se ativar na frente. Boa tarde, Nico e toda a equipe, tudo bem? Tô joia, me chamo Josiane e sou do bairro Atalaia, essa é a minha filha Esther. Amamos o seu programa, Deus abençoe sempre você e sua equipe. A Josiane, mamãe da Esther, tá lá no Atalaia, vamos lá tomar um cafezinho, hein? É, pode deixar, ó, fazer uma tela, um descanso de tela, já deixar com a minha imagem lá, quando a televisão estiver desligada. É, ajuda a espantar o mosquito também, hein, fi? Próxima, tá achando o quê? Boa tarde, Nico, manda um alô pra Marilene, ah, é? A Marilene e o Bruno, no bairro Santa Helena, Geisa do Santa Helena. Ô, Geisa, vocês estão sumindo, vocês do Santa Helena, não estão mandando mensagem pra mim mais? O que aconteceu? Nós brigamos? Claro que não. Um beijo pra Marilene e pro Bruno, é a Geisa que tá mandando aí no Santa Helena. Oi, Nico, boa tarde, aqui é o Flandel de Campanário. Queria que você mandasse um abraço pra minha mãe, ah, ela aí, ó. Ontem foi o aniversário dela, Dona Maria José. Fala com ela que eu amo muito. Ai, Dona Maria José, o Flandel, ele te agradece a senhora ter colocado esse nome nele. Falou que ama a senhora demais, olha lá, ó. Fala com ela que eu amo muito. Parabéns pela sua simpatia. Deus abençoe você e sua produção nota mil. Eu vou lá, lá em Campanário. Pertinho aqui, ó? Hã? 90 quilômetros? É isso tudo? Ah, então eu não vou, não. Vamos lá comer um almoço qualquer dia desse, um sabadão aí. Ô, Flandel, eu vou chegar e gritar seu nome na praça. Não tem outra aí não, hein? Boa tarde, Nico. Deus continue abençoando sua vida. Eu digo amém. Gosto, gosto muito do seu programa. Você anota mil. Manda um abraço pra minha irmã de resplendor. Maria Ribeiro. Ô, Maria Ribeiro, fica com Deus. Nico, ela tá falando, ela tá lá em resplendor. É a Maria José, cumprimentando a Maria Ribeiro, lá em resplendor. Tamo junto. Beijo pra vocês aí, em resplendor, querida. Boa tarde, Nico. Aqui é a Esterra Daça. Esterra Daça. Estamos te assistindo aqui de Aimorés. Tudo bem com você, Nico? Eu tô bem. Ela diz. Conosco está tudo bem, graças a Deus. Nico, manda beijos pra minha tia Siliane, que também te assiste. Beijos, fico com Deus. A tia Siliane deve ser a tia predileta dela, né, Lamonia? Ou só tem ela, será? Beijo pra tia Siliane dela lá, da Esterra Daça. O nome dela completa, Esterra Daça. É. Daqui a pouquinho tem mais mensagem. A sua participação nunca mandou mensagem pra mim? Faz isso não. Manda, criatura. Acabou a eleição. Agora vamos viver em paz. É, uai.